Já vai confessar, empina o bubu, empina o bubu, empina, empina, empina Fecha o carrasco, volta de manhã Deixa, deixa Empina o bubu que já vai confessar, empina o bubu, empina, empina, empina Fecha o carrasco, volta de manhã Deixa, deixa Deixou o carrasco, botar devagar Deixa o barroco voltar devagar Vou botar devagar, vou botar devagar Vou botar devagar, vou botar devagar Vou deixar o barroco, olha o swing, patadão, vem que vem E pina o bumbu que já vai começar E pina o bumbu, e pina o bumbu E pina, pina Deixa o carrasco voltar devagar Deixa o barroco voltar devagar Deixa o carrasco voltar E agora vem, tá? Vou botar devagar, vou botar devagar Vou botar devagar RG Paredão, Alcione Paredão Gossil Triviterra, Barreto Paredão O conjunto saia estourado, muito obrigado pelo carinho Empina o bumbu que já vai começar Empina o bumbu que já vai começar Empina o bumbu, empina A torcida do Bahia A torcida do Vitória Bahia E agora E agora Eita O botadinho já acabou Deixa o carrasco, botadinho claro Feveu, legal Feveu, feveu, feveu Feveu, feveu, feveu Eita Vai bater em todos os paredões Chegou o carrasco da novinha Eita, eita, eita O botadinho Deixa o carrasco botar Vou botar, vou botar devagar Dia de semana na mesma rotina De casa pra escola, da escola pra casa Eita garota exemplar O papai já fica feliz Final de semana a garota se solta pra cá E na dança hoje é dia de baile Pode soltar o pagodão Que é tudo que a nossa prequise Joga a bunda Joga o rapetão pra mim Joga a bunda Joga o rapetão Joga a bunda Joga o rapetão Agora empira o bubú Negona Empira o bubú E joga 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 Pra mim Joga a bunda Eita, negona Vai, 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 vai Joga o rapetão pra mim Joga Enfira o bubú E joga Enfira o bubú É peteca no chão Peteca no chão Peteca no chão Quebra É peteca no chão É peteca no chão Peteca no chão Peteca no chão Peteca no chão Bota peteca no chão Bota peteca no chão É peteca no chão É peteca no chão Vamos brincar de peteca novinha Se liga É bota pro lado e pro outro Só não deixa ela cair no chão Vamos brincar de peteca novinha Se liga e deixa a peteca novinha É bota pro lado e pro outro Só não Deixa eu cair Cachaceira é isso É peteca no chão Peteca no chão O que é isso? O que é isso? É peteca no chão Peteca no chão Vou botar peteca no chão É peteca no chão Peteca no chão Vá, 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 vá É peteca no chão Peteca no chão Deixa eu cair Deixa eu cair Deixa eu cair É peteca no chão Peteca no chão Vá, 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 vá O que é isso? O que é isso? É peteca no chão É peteca no chão Lá, vá, vá, vá Quem ficou, vai caducão Deixou cair, deixou cair, deixou cair Deixou cair Ela tá fingindo, tá, tá fingindo Se prepara, vou te dar muita pressão Olha o suíno da banda Fagodão, ela tá fingindo Se prepara, vou te dar muita pressão Olha só, olha só, olha só Mas se rebola gostoso, menino, a velha doventa tem de jeito Só começar me trazando contigo, é taca, taca, taca Mas se rebola gostoso, menino, a dojeta eu te pego de jeito Só começar me trazando contigo, é taca, taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Vai malandrar Eita louca, tu brigando Sucesso, brother Vai malandrar Tá louca, tu brigando Vai, 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 vai Tá fingindo Se prepara, vou te dar muita pressão Olha o suíno da banda Fagodão, ela tá fingindo Se prepara, vou te dar muita pressão Olha o suíno da banda Fagodão, ela tá fingindo E rebola gostoso, menino, a dojeta eu te pego de jeito Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandrar, cê tá louco, cê tá louco, cê tá louco Vai malandrar, cê tá louco, cê tá louco, cê tá louco Vai malandrar, cê vai aguentar Sucesso, brother! O que é isso, banda? O que é isso, legal? Que swing é esse, legal? Que swing, vá! O faridão, o caridão, o caridão Sucesso! O faridão, o caridão, o caridão O faridão, o caridão, o caridão Vem no swing, vem no swing, vá! Hoje não vai ter calor Vou te levar pro faridão Prefeitura Municipal de Salvador Alô, Cebá, tamo junto, hein? Alô, BX, muito obrigado, paquitarinho Hoje não vai ter calor Não, vou te levar pro faridão Meninas, na preparação Vindo um poucozão Faz cacadão, cacadão, cacadão No paridão, cacadão, cacadão Eita, ligão! No paridão, cacadão Cacadão, cacadão, cacadão Agora, empira o burbur, Ligona Empira o burbur, Ligona No paridão, cacadão Sucesso, brother! Sucesso! Sacadão, não, não, sacadão, não pare, sacadão Cheguei no contato, hoje me brita branca mole Tenho uma boa notícia, tem pra todo mundo hoje Eita! Vai ser só toma, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Sucesso, brother! Já cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo hoje Ei, 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 ei Cheguei no contato, hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia, tem pra todo mundo hoje Ei, 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 ei Você só toma, toma aqui Ô toma aqui, ô toma aqui Ô toma aqui Ô toma aqui, ô toma aqui, ô toma aqui Sucesso hoje no Bahia O que é isso, beijo? É uma alegria, alegria, alegria Vai ser só toma E função marcha Muito obrigado, beijo, muito obrigado de verdade, muito obrigado Ô toma aqui, ô toma aqui, ô toma aqui Vai no sonho, vai no sonho, vai no sonho Ô 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 A torcida do Vitória Eu só tô bem safado Ela tá de shortinho, apertadinho Tá bem safado Ah, mas elas gostam de causar O seu shortinho Muitos acham até o lugar O seu pé frio Elas gostam Gostam Elas, 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 elas Eu não tô bem aí, tô afim de olhar O que é isso, conjuntos Bahia? Alegria, alegria, alegria Geral, 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 geral Pra cima, vaqueta Olha pouco, olha pouco, olha pouco Chegou a conta de todas as estações, brother Ela tá de shortinho, apertadinho Tá bem safado Tá de shortinho, apertadinho Tá bem safado Ela tá de shortinho, apertadinho Bem safado A cachaceiras As cachaceiras descaradas Mas elas gostam Sensual, cachaceiras Sensual Sensual, cachaceiras Suas periquetes Elas gostam Eピos Ah, 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 ah Olha, enfina o bububu, Legona Eombo, either Algumena Se você não vem eu vou botar pressão Não vou te esperar porque eu dou prisão Eu não sou Matheus de aturar Você é a hora de ganhar Porque eu vou jogar bem na sua cara Você repara, mas não me encara Você desfaça, mas você não faz Você tá cheio de maldade, mas Se você não vem eu vou botar Eu não vou te esperar, tá cheio de prisão Não sou Matheus de aturar Prepara, encara que eu vou jogar bem na sua cara Eu não sou engravada e eu vou jogar bem na sua cara Porque eu vou jogar bem na sua cara Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aduo vaso consuming na sua cara Segnão Eu quero ver só o grupo, quero ver só o grupo Que festa é essa aqui da Maihotubuto? Agradecer à Prefeitura Municipal de Salvador Governo do estado da Bahia Meu prefeito Sabar Muito obrigado A festa do pagodão, que tá maior do mundo Que festa é essa que tá maior do mundo Nossa, que absurdo Tá com rapetão com força, com força, com força Com força, com força, com força Com força, com força, com força Eu misturei a sarradinha junto Sarra, sarra, oi! Sarra, toma, sarra O que é isso, conjunto, varia Sarra, toma, sarra, toma, sarra Da too da do Lembra aqui, lembra aqui, quebra Ei, um vai lembra aqui, quebra aqui Sarra, toma, sarra, toma, sarra Sarra, toma, sarra Sarra, toma, sarra Social Vou desafiar Todas elas que gostam de dançar Ai, lourinhas Ai, gostosas Eu quero ver, quero ver Quero ver você fazer Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Eu misturei a sarradinha junto Sarra, sarra, oi Sarra, doma, sarra O que é isso? Quebra aqui, quebra aqui Quebra aqui, quebra aqui Sarra, doma Sarra, doma Sarra, doma Sarra, doma Sarra, doma Sarra, doma Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do mar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com botina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Fora o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo várias topinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo As topinhas descendo Vai descendo, vai descendo Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do mar Comida no salve, estamos juntos Comida no salve, estamos juntos O mundo gira, depois da tequila Fora o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo várias topinhas descendo As dovinhas descendo As dovinhas descendo Ou vai descendo Deixa baixando, deixa baixando, deixa baixando Minhas cachaceiras, por favor, minhas cachaceiras E hoje eu vou chegar chegando E hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando E falar pro dono do mar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina Carro alto O mundo gira, depois da tequila Fora o som do carro, aê, que hoje eu vou mandar descer Eu já tô Ué, cachaceiras Ué, cachaceiras Ué, cachaceiras Vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo As dovinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Só quem tem fé em Deus Joga a mãozinha pra cima nesse minuto aí Só quem tem amor no coração Canta comigo Aí você escolhe a pele ou o horror Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procura um ali Beijão as quatro, cinco, vou Um beijo se não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve Eu quero ver só conjuntos Bahia E tanto espera Eu era 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 Quem diz, me diz Quem diz, me diz Quem diz, me diz Quem diz adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijão as quatro, cinco, vou Beijão as quatro, cinco, vou Beijão as quatro, cinco, vou Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve Solta a voz do coração Solta a voz do coração E canta comigo Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou no ar gelado Saber se alguém tem feito O que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Que vai voltar pra mim Eu era Eu era Eu era O carrasco chegou E pira o bubu que já vai começar E pira o bubu que já vai começar E pira o bubu, e pira o bubu E pira, e pira, e pira Deixa o carrasco botar de vallar Deixa Deixa E pira o bubu que já vai começar E pira o bubu que já vai começar E pira o bubu, e pira o bubu E pira, e pira, e pira Deixa o carrasco botar de vallar Deixa Deixa Vou botar de vallar Vou botar de vallar Vou botar de vallar Vou botar de vallar Deixa o carrasco botar de vallar Quebra Vou botar de vallar Vou botar de vallar Vou botar de vallar Vou botar de vallar A cachaceira Quebra tudo Vou botar de vallar Vou botar de vallar Deixa o carrasco botar devagar Deixa a barota botar devagar Vou botar devagar, vou botar devagar Vou botar devagar, vou botar devagar Vou deixar o carrasco botar devagar Empina o bumbu que já vai começar Empina o bumbu, empina o bumbu Empina, empina Deixa o carrasco botar devagar Deixa a barota botar devagar Deixa o carrasco botar Eu agora vencer, vou botar devagar Vou botar devagar Vou botar devagar Vou botar devagar Amigo Só viola, só viola, só viola, só viola RG Paredão, Alcione Paredão Golzinho Trimiterra, Barreto Paredão O conjunto saia estourado, muito obrigado pelo carinho E Pino Gumbu que já vai conversar E Pino Gumbu que já vai conversar E Pino Gumbu, E Pino Gumbu A torcida do Bahia A torcida do Vitória Bahia E agora E agora Eita Vou botar devagar Vou botar devagar Deixa o carrasco botar devagar Eita Cê vêu legão Cê vêu, 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 Eita Cê vêu eita Vai bater em todos os paredões Chegou o carrasco da novinha Eita 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 Vou botar devagar Deixa o carrasco botar Deixa o carrasco botar Vou botar de fazer